Por toda a responsabilidade gerada em busca de um acesso, né? Mas a gente também tem a consciência que a gente pode mais, né? A gente tem que almejar a sereja do golo, é isso que eu falo pra eles, né? Nessa reta final agora, das quatro centímetros aqui, focar mais, ter a grande chance de ir buscar o título, que seria algo maravilhoso pra uma instituição do Campeonês Clube ou pra qualquer atleta. Olha, Afonso, é uma boa equipe, que tem o nosso respeito, é uma equipe que não chegou à toa, nessas vezes, se eles conseguirem os objetivos deles, foi porque todas as equipes que jogaram contra eles, nós pesaram eles, né? Não achavam que ia chegar e eles, na reta final, cresceram de uma forma gigantesca. Então, tem o nosso respeito, tem todos os nossos cuidados. O professor, a partir de hoje, já está colocando na programação, entre eles e treino, tudo aquilo que a gente vai pro jogo de sábado. E a gente, é uma equipe que a gente já conhece, né? A gente joga uns três jogos já na competição, e a gente pode explorar algo da parte negativa deles, que, em relação à falha, que a gente possa sobressair. Mas é uma equipe que nos deu trabalho, e sem dúvida nenhuma vai nos dar trabalho no sábado, mas, se Deus quiser, a gente vai fazer um grande jogo. Boa pergunta, olha, bem lembrar dessa situação aí. É como sempre eu falo, para vocês da imprensa, principalmente para vocês da imprensa, que sempre pré e pró-jogos sentar aqui com a gente, né? Ou seja, qualquer outro atleta ou membro da comissão, o mérito é dividido sempre, né? Eu não conseguiria nada sozinho, né? Da mesma forma que eu ajudo meus companheiros, mas isso também me ajuda muito. Não foi à toa que na cobrança dos jogos da Contra América, eles foram praticamente 100% e me ajudaram. Eu não tive nenhuma defesa em si no jogo, né? Mas eles me ajudaram muito. Olha, eu trabalho. Como eu costumo falar, nada resiste ao trabalho. Você trabalha antes, se comprometendo no dia a dia com o trabalho, sempre buscando se aperfeiçoar naquilo que tu acha que vai te dar uma melhora no jogo. Aí você tem que se agarrar com isso, com o trabalho, porque aí, quando você chega para definir uma situação na questão individual, aí a gente está, graças a Deus, está podendo corresponder e contribuir com os companheiros. Muito trabalho, muito foco. Buscar fazer o melhor jogo possível na temporada, para ser muito competitivo, só assim a gente vai buscar essa domina final. No caso, seria uma desclassificação. O segundo, né? É de conhecimento de todos, que após o acesso, teve as folgas, né? Que era necessário. Não só para a nossa equipe, mas com certeza para a equipe que chegar, teve a folga, teve os excessos, teve a comemoração, que é normal e natural. Para você perder, a gente treinou só um, dois treinos, não foi, não sei, dois treinos, a gente treinou na semana, muito pouco, né? Mas, graças a Deus, como a gente é um conjunto, é uma mescla de juventude, de experiência, a gente soube suportar o jogo. E também tem as questões do campo. O campo não ajudou, não só foi a nossa equipe, mas como é que a equipe do adversário não ajudou, não teve como procurar o jogo no ganhado terrível daquilo, até porque a gente, aqui, o vencimento do campo era bom, mas, em virtude de muitos jogos lá acontecendo, ficou um piso para não ter jogo. E aí, para a gente, com as duas equipes, e até vocês, o torcedor, terá o espectador de acompanhar um jogo melhor. Mas eu creio que, sabe, vai ser um jogo melhor, duas equipes com força física melhor, e com a parte, eu creio, com a parte técnica também aprimorada. Olha, é que nem eu costumo falar para todos vocês, a gente se preparar para toda a situação do jogo. É mais um jogo equilibrado, né? Uma coisa, eu cheguei aqui e disse, ó, vai ser um jogo daqueles que, tecnicamente, vai encher os olhos, de repente, não pode acontecer, como aconteceu no jogo do América, né? Foi pouca chance de gol, contou muito mais tempo que der, no caso. Nenhuma das equipes queria se arriscar, mas eu levo ao meu lado de que sempre é possível ter bons jogos, de boas apresentações, e eu espero que, dessa vez, o Morro passe a despercebido. Olha, com relação às brincadeiras aí na neta, dos nossos torcedores, bacana, muitas coisas chegam até a mim, né? A gente fica feliz pelo momento, feliz ainda de dar felicidade para o nosso torcedor, né? Isso é gratificante demais, para mim é muito gratificante. Com relação, até para que é um pouco do gancho, tem uma situação extraoficial, o que pode tornar oficial, com relação ao título de cidadão campinense para a minha pessoa, no momento oportuno de isso acontecer, eu estarei aqui também para agradecer as pessoas que estão fazendo essa situação para mim. Também seria um momento mágico para mim, de orgulho, até porque é uma cidade que me abraçou de uma forma maravilhosa, a qual eu tenho muita gratidão por cada cidadão aqui dessa cidade. E com relação à sua cidade, a gente agradece pelo carinho, pelo respeito, por estar nos acompanhando, por estar depositando toda a confiança, esperança no nosso trabalho, não só no Morro, mas pela equipe, e que eles continuem acreditando, que eles continuem aí nessa correria, lado a lado com a gente. Eu estaria meio que faltando com respeito com os meus atletas que iniciaram o jogo. Nenhum jogador é substituído, mas com certeza, pelo fato do mim desse entrasamento, ter nos ajudado nessa reta, do início até essa reta final, com relação ao entrasamento, sim, mas o mínimo que entraram correspondendo. Eu costumo valorizar todos os atletas que estão ali do lado a lado comigo, independente de alguém, todos têm sua parcela de contribuição, e é isso.